O corpo do garoto de apenas 8 anos foi encontrado na manhã desta segunda-feira. Ele havia desaparecido nas águas da Baía do Marajó no final da tarde da última sexta-feira, dia 15, quando tomava banho com seus familiares na Praia Grande de Joanes. Desde então, as buscas foram intensas e no começo dessa semana a história teve um desfecho trágico. De acordo com informações, algumas pessoas caminhavam nas areias da praia após as 5 horas da manhã. Foi nesse momento que conseguiram avistar o corpo. Os populares chamaram o resgate. E assim foi feita a remoção do corpo da criança. Os familiares foram chamados para fazer o reconhecimento e o corpo foi encaminhado para o microtério do hospital do município de Salvaterra. Abalados, os familiares lamentaram a morte da criança. O sentimento na cidade é de tristeza. A população de Salvaterra amanheceu de luto. O sentimento na cidade é de tristeza. O sentimento na cidade é de tristeza.